O furto aconteceu lá no pátio da Secretaria Municipal de Obras, onde fica também as motos que são apreendidas pelo Departamento Municipal de Trânsito. Foram duas motos que foram levadas na noite de sexta para sábado. Os elementos entraram lá no pátio e conseguiram levar duas motocicletas. Todos os procedimentos já estão sendo feitos por parte do Departamento Municipal de Trânsito. Após tomar conhecimento desse furto, procurou imediatamente a Delegacia de Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. Eu vou conversar aqui com o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, Lázaro Mota. Lázaro, vocês ficaram, depois de tomar conhecimento de toda essa situação, desse furto que aconteceu lá no pátio do Demutran, já tomaram todos os procedimentos, já tem alguma informação a respeito do paradeiro dessas motocicletas? Sim, João. Muito bom dia a todos. João, nós fomos comunicados no sábado, dia 18, às 7 horas da manhã, de que fomos informados que tinham sido furtados. Ou seja, os elementos entraram lá, cortaram a corrente, entendeu? E tiraram de lá duas motos. A nossa função foi comparecer lá justamente para fazer a identificação desses veículos. E como nós tínhamos feito um trabalho de conferência e foram fotografadas todas as motos, foi mais fácil a gente identificar. Ou seja, já foram identificadas as duas motos que foram furtadas. Já comparecemos, inclusive, já foram feitas todas as providências cabíveis, que foi fazer o boletim de ocorrência. Agora o doutor Rubens vai fazer a apresentação dessas documentações diante do Ministério Público, com o doutor Luciano, para tomar as providências cabíveis, entendeu? Então é isso aí, o nosso trabalho é esse. E como você falou, as motos são apreendidas, é feito o procedimento administrativo no Demutran, e depois essas motos são apresentadas num pátio, onde elas são colocadas no local, onde é trancado, a chave fica com a gente. Só como foi falado, né? Os elementos entraram lá, cortaram as correntes, cadeado, e infelizmente foi feito esse furto lá. Mas está sendo feito todas as providências, e logo, logo a gente vai dar uma resposta para a sociedade sobre esse fato ocorrido, entendeu? Quais as motocicletas lá, que foram levadas? Foi uma Tornado, entendeu? E uma Titã 150, entendeu? Inclusive, João, um dos donos dessa moto, ele já estava fazendo os procedimentos todinhos de documentação, regularização diante do órgão, do DETRAN, para fazer a retirada desse veículo, entendeu? Infelizmente aconteceu essa fatalidade, mas o município está ciente das providências, entendeu? E com certeza, outra coisa também, imediatamente os dois vigilantes que estavam de serviço nesse dia, foram afastados, entendeu? Vai ser aberto um procedimento administrativo sobre as responsabilidades, e o município está aí para arcar com todas as providências cabíveis, diante do proprietário, e com certeza diante da justiça, entendeu? Muito bem, aqui o Lázaro, então, falando a respeito desse ocorrido lá no pátio da Secretaria Municipal de Obras, onde ficam também as motocicletas que são apreendidas pelo Departamento Municipal de Trânsito.